E eu vou abrir o balanço geral de hoje falando que uma mulher de 39 anos, por pouco, não caiu num golpe em Perdões, no sul de Minas. A vítima teria recebido ligações onde um homem informava que ela havia sido premiada com 10 mil reais. Mas, para receber esse dinheiro, a mulher precisava fazer um depósito de 500 reais numa conta. A polícia foi avisada e conseguiu impedir o golpe. Verdade. Vamos ver. Balança aí. Foi uma ação rápida da polícia militar da cidade de Perdões que conseguiu evitar que mais uma pessoa caísse no famoso golpe do prêmio recebido por telefone. O problema foi que a pessoa que denunciou disse para a polícia que os golpistas estavam junto da vítima na agência bancária, dentro da agência bancária, na praça central da cidade. Aí, a polícia teve que agir dessa maneira aí que a gente vai acompanhar nas imagens. Olha, os policiais chegam armados, ordenam que todos saiam da agência. Quatro pessoas saem, elas são colocadas na parede e revistadas. Até aí, um procedimento normal diante de uma denúncia de golpe de estelionato. Mas, a polícia verificou que aquelas pessoas que estavam ali, na verdade, eram parentes da vítima. A mulher que tinha recebido a ligação estava ao telefone com o bandido. Então, os policiais fizeram ela desligar, falaram que aquilo se tratava de um golpe e aí foram ouvi-la. Ela disse que tinha recebido uma ligação de um número com o DDD do estado de São Paulo. E que a pessoa do outro lado da linha falava que ela tinha acabado de ganhar um prêmio de 10 mil reais, mas que para receber essa quantia, ela deveria depositar 500 reais em uma determinada conta. Por muita sorte, a polícia chegou e conseguiu impedir que ela fizesse esse depósito. Portanto, está aí nas imagens, a gente pôde acompanhar, né? Essa ação da polícia, nunca se sabe quem é bandido e quem não é. Por isso, os militares tiveram que agir dessa maneira. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.